Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, então vamos dar sequência na nossa aula. Agora a gente vai trabalhar questões sobre orientação espacial e temporal, um assunto importante, tá? Volta e meia tem questão em prova, volta e meia isso aparece no edital explícita ou implicitamente, né? E as questões sobre orientação espacial e temporal são exercícios que você precisa tentar esquematizar o problema que está aparecendo para que você consiga visualizar e saiba como resolver. Vamos então dar uma olhada aqui em alguns exemplos disso e você vai ver que a chave do problema é você saber esquematizar bem o que está acontecendo. Vamos ler junto a questão aqui comigo. Olha só, nós temos André, Beatriz, Carlos e Denise estão sentados em volta de uma mesa quadrada, cada um deles de um lado da mesa. André está sentado em frente a Beatriz e Beatriz está sentada à direita de Denise. No sentido horário, a ordem dos quatro em volta da mesa é... Vamos lá! Olha o que nós temos. Nós temos uma mesa quadrada. Então, ó, problema de orientação espacial, pessoal, é isso, ó. É você olhar para isso daqui e você esquematizar o que está acontecendo. Então eu coloco aqui a minha mesa. Essa é uma mesa, um quadrado meio esquisito, mas é a minha mesa quadrada, tá? Eu sei que a mesa quadrada tem quatro lugares. Então vamos desenhar aqui, tem um lugar aqui, tem outro lugar aqui, tem outro lugar aqui e tem outro lugar aqui. Perceba que eu estou olhando a mesa por cima, né? Estou olhando de cima. O que eu sei aqui sobre a minha mesa? Eu sei que o André está na frente da Beatriz, Beatriz está à direita de Denise, e nós queremos saber a ordem dos quatro aqui em volta da mesa. Uma ideia importante para você enfrentar questões sobre orientação espacial e temporal é a seguinte. Nesse momento aqui, ó, eu tenho a minha mesa, tenho quatro lugares. Aí tem gente que trava porque pensa, mas eu não sei em qual cadeira que eu posso, por exemplo, colocar o André ou a Denise ou a Beatriz. O que eu posso falar para você? Nesse momento aqui, do início da resolução, todos os quatro lugares são equivalentes entre si. São quatro lugares ao redor de uma mesa quadrada, todos eles valem a mesma coisa. Então, nesse momento aqui, eu posso realmente escolher quem eu vou posicionar na primeira posição. Eu vou escolher aqui uma das pessoas e vou jogar ela em um dos lugares. Quem é a pessoa que eu vou escolher para colocar na minha mesa? Aquela pessoa em relação à qual eu tenho mais informações. Eu olho aqui, por exemplo, que o André está em frente à Beatriz e a Beatriz está à direita da Denise. Então, veja que a Beatriz é uma pessoa que eu tenho muitas informações. Eu sei que a Beatriz está em frente ao André e eu sei que a Beatriz está à direita da Denise. Então, eu tenho muitas informações sobre a Beatriz. Eu vou optar por colocar primeiro ela e eu vou escolher um lugar aqui qualquer para colocar a Beatriz. Vamos fazer isso? Olha na tela comigo. Eu vou colocar, então, por exemplo, eu vou posicionar a Beatriz aqui. Coloquei ela aqui. Beatriz. Se eu coloquei a Beatriz aqui, eu sei onde está o André agora? Sei. O André está na frente da Beatriz. Então, eu coloco o André aqui. O André está na frente da Beatriz. E agora? Eu sei que a Beatriz está à direita da Denise. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não errar esse esquerdo e direito aqui. Veja que é a Beatriz que está na direita da Denise. Vamos imaginar que a Denise estivesse sentada aqui. Se a Denise está sentada aqui, a Denise está sentada, ela, claro que ela está sentada virada para a mesa, né? Se a Denise está sentada aqui, ela está olhando para a mesa. Onde que é a direita e onde que é a esquerda dela? Olha, é só você imaginar os braços da Denise aqui. É só você meio que se imaginar na posição da Denise aqui. Ela vai estar com o braço direito virado para o André, com o braço esquerdo virado para a Beatriz. Então, desse jeito aqui, se a Denise estivesse aqui, a Beatriz estaria à esquerda da Denise. Agora, e se a Denise estiver aqui? A Denise estando aqui, ela vai estar virada, é claro, para o centro da mesa. Ela está sentada aqui. O braço esquerdo dela estaria para o André. O braço direito dela aqui para a Beatriz. Aí sim, a Beatriz estaria à direita da Denise. Posso colocar a Denise aqui, né? Vem na tela comigo, vamos fazer isso então. Eu vou colocar a Denise. Posicionei a Denise. Ao fazer isso, eu vejo que à direita aqui da Denise está justamente a Beatriz. A Beatriz está aqui à direita da Denise. E além disso, o que mais que eu sei? Quem que está faltando colocar? Está faltando colocar o Carlos. Só tem um lugar sobrando, então é dele. Eu quero saber no sentido horário, ou seja, neste sentido, né? A posição das pessoas. Veja que eu tenho o André, na sequência do André eu tenho o Carlos, depois a Beatriz e depois a Denise. Veja que eu tenho isso na letra C. André, Carlos, Beatriz e Denise. É a ordem que eu tenho, gabarito na letra C. Vamos avançar? Olha mais essa questão aqui. Essa questão não, desculpa. Olha esse aspecto, né? Não é exatamente um tópico teórico, mas é só uma lembrança que a gente tem que ter dos pontos cardeais, né? Os pontos cardeais que volta e meia vão ser úteis pra vocês. A gente de vez em quando vai ter questão que o examinador vai cobrar. O examinador não vai nem colocar no edital, não. Então, assim como ele imagina que você saiba o que é o número par e o número ímpar, ele também imagina que você saiba o que é norte, sul, leste ou oeste, tá? E além disso, você tem o nordeste, o noroeste, sudoeste e o sudeste, tá? Então é importante saber os nossos pontos cardeais aqui. E de vez em quando é até interessante você desenhar ou pelo menos imaginar essa bússola aqui na sua prova. Vamos ver uma questão onde a gente vai ter que usar exatamente isso. Também de orientação espacial. Olha na tela. A questão fala pra gente que Apolo partiu de um ponto A e caminhou um quilômetro para o norte até um ponto B. Vamos imaginar aqui o que o Apolo tá fazendo? Eu vou imaginar que o Apolo saiu daqui, ó. Esse é o ponto A. O Apolo saiu daqui. Ele caminhou um quilômetro para o norte. Vamos desenhar uma bússola aqui do lado, ó. Norte é pra cima. Aí eu vou ter o leste para a direita. Repare que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Norte pra cima, o leste para a direita. Aí se o norte é pra cima, o sul é pra baixo e o oeste aqui é pra esquerda. Legal. O Apolo caminhou um quilômetro para o norte. Então eu vou imaginar que o Apolo caminhou um quilômetro aqui. Vou imaginar que isso aqui é mais ou menos um quilômetro. E ele chegou num ponto B. Daqui ele caminhou um quilômetro para o oeste até um ponto C. O oeste, no caso, é para a esquerda. Ele caminhou um quilômetro para o oeste. Um quilômetro chegou no ponto C. Legal. Deixa eu até posicionar melhor o ponto B pra vocês. O ponto B está aqui. Depois ele caminhou para o oeste, chegou no ponto C. E depois? Depois ele caminhou dois quilômetros para o sul. Então ele saiu do ponto C, caminhou um quilômetro. Quando ele caminha um quilômetro, ele chega na mesma altura que ele estava aqui do ponto A. Só que ele caminhou um aqui e caminhou mais um aqui. Ele caminhou dois quilômetros ao todo até chegar aqui, ó, no ponto D de dado. Do ponto D, ele vai voltar ao ponto A, em linha reta. Nesse caso, ele vai ter que caminhar como? Ele vai ter que fazer essa caminhada aqui, ó. Ele vai ter que caminhar de D pra voltar ao ponto A. Perceba o seguinte. Essa caminhada que ele vai fazer do ponto D para o ponto A está em que sentido? Em qual sentido nós estamos? Repare que nós estamos caminhando assim, ó. Eu vou colocar esse mesmo sentido aqui pra você ver na bússola. Eu vou caminhar numa direção que é entre o norte e o leste. Eu vou caminhar assim. Se eu vou caminhar pra uma direção, para um sentido aqui, que é entre o norte e o leste, eu vou caminhar para o sentido nordeste, né? O gabarito tá aqui na letra B de bola. Eu vou caminhar para o nordeste, porque é entre o norte e o leste. E aí eu vou chegar lá no ponto A. Então, gabarito, letra B de bola, nordeste. Guarda isso daí. Essas noções básicas sobre os pontos cardeais acabam ajudando a resolver questões como essa. Você acha que no edital aqui desse concurso estava escrito lá pontos cardeais? Não estava escrito não. Mas, às vezes, vem alguma coisa assim. Problema de raciocínio, orientação espacial e temporal. E você tem que chegar sabendo isso daqui. O examinador, ele pressupõe que você sabe. Nem adianta tentar entrar com recurso. Vem na tela, vamos ver mais uma. Olha só. Próxima questão fala pra gente, questão de 2018 aqui da FCC. Na última etapa de um rali realizado em um terreno plano, os competidores, partindo de um ponto de passagem obrigatória, deveriam deslocar-se 15 km para o norte, 8 para o leste, mais 2 para o norte, mais 2 para o oeste, e, finalmente, 17 para o sul, atingindo o ponto de chegada. E eu quero saber onde está localizado o ponto de chegada. Aqui eu quero... Eu trouxe esse exercício porque eu queria mostrar pra vocês uma outra forma de trabalhar com essas questões que envolvem os pontos cardeais. Qual que é essa outra forma que eu quero mostrar pra vocês? A gente poderia pegar aqui a questão e resolver do mesmo jeito que nós fizemos anterior. Ah, vou marcar aqui um ponto de onde eu estou saindo, aí eu vou caminhar 15 km para o norte, vou caminhar 8 km para o leste. Posso fazer desse jeito? Posso. Mas eu quero mostrar um outro jeito que eu acho que é até mais interessante me dar mais segurança na hora de resolver. Talvez te dê também. Que é o seguinte. Você pode isolar os movimentos no sentido norte e sul, olhar só pra eles, movimentos pro norte ou pro sul. Depois olhar só pros movimentos, pra leste ou oeste. Então você vai se preocupar com uma coisa de cada vez. Primeiro só norte e sul, depois só leste e oeste. Como é que você vai fazer? Movimentos para o norte, você vai chamar de positivos. Movimentos para o sul, negativos. Movimentos para o leste, positivos. Movimentos para o oeste, negativos. E aí a gente vai somar tudo em cada direção pra gente saber onde que a gente foi parar. Vamos fazer isso? Vem na tela aqui comigo. Eu vou fazer primeiro... Primeiro eu vou me preocupar só com os deslocamentos norte e sul. Então eu vou me preocupar só com os deslocamentos norte e sul. Deslocamentos norte e sul. Perceba que eu começo aqui com 15 quilômetros para o norte. Se é para o norte, eu vou colocar positivo. Depois eu tenho para o leste, não me interessa, só que aqui eu tenho mais 2 quilômetros para o norte. Positivo. E depois eu tenho aqui para o oeste, não me interessa, só que eu tenho 17 para o sul. Para o sul é o quê? Porque é negativo, pessoal. Quando é isso aqui? 15 mais 2, 17 menos 17, zero. O que que tá dizendo isso daqui pra mim, pessoal? Que no sentido norte e sul, eu não me movimentei. Eu fui e voltei no sentido norte e sul. E no sentido leste e oeste? No sentido leste e oeste, olha o que que eu tenho. Eu andei 8 quilômetros para o leste. Coloco aqui mais 8, porque leste eu deixo positivo. Andei 2 quilômetros para o oeste. Para o oeste é negativo, menos 2. Tem mais algum movimento? Não. Isso aqui me dá o quê? Me dá mais 6. Então, no final das contas, o que que eu percebo aqui? No sentido norte e sul, eu não me desloquei. Eu fui 17 e voltei 17. No sentido leste e oeste, eu fui 8 e voltei 2. Então, eu andei no final das contas mais 6. Mais é leste, né? Então, eu estou... Eu terminei a minha caminhada, eu terminei o meu deslocamento aqui, o rali, na verdade. Eu terminei o meu rali 6 quilômetros a leste. E do ponto de partida. Será que eu tenho essa opção de resposta? Eu tenho isso na letra A, né? 6 quilômetros a leste do ponto de passagem obrigatória. Que era o ponto lá do início da nossa competição. Então, o gabarito está na letra A. Eu terminei 6 quilômetros a leste. Não tive nenhum deslocamento no sentido norte-sul. Tá bom? Bacana. Vem na tela comigo, vamos dar sequência. Temos mais coisas para ver nessa nossa aula. Olha mais esse exercício também de orientação espacial e temporal. A orientação... E vamos aproveitar essa questão para ver uma outra técnica de resolução. Olha só. Alípio, Bernardetti, César, Décio e Elisa são as únicas pessoas na fila de um banco. Bernadetti não é a última da fila. Décio está imediatamente atrás de Alípio, que é o segundo da fila. Se Elisa é a primeira da fila, então a última pessoa a entrar nessa fila foi. Vamos lá. Nós temos uma fila, né? Vamos colocar as posições da nossa fila? 1, 2, 3, 4 e 5. O que a questão me fala de informação mais direta aqui, ó? Eu sei que a Elisa é a primeira da fila. Vamos considerar que aqui é a primeira posição, aqui é a segunda, terceira, quarta e quinta posição da fila? Pois é. A Elisa foi a primeira. Então, onde que eu coloco a Elisa? Coloco ela bem aqui. A Elisa foi a primeira. O que mais que eu sei? Eu sei que o Alípio foi o segundo da fila. Então, o Alípio está bem aqui. E o Décio? O Décio está imediatamente atrás. O que significa, né? E nesse tipo de exercício, cada palavrinha vale muito, tá? O que significa dizer que o Décio está imediatamente atrás? Significa que se o Alípio é o segundo, o Décio é o terceiro. Não tem ninguém entre o Décio e o Alípio. Um está imediatamente atrás do outro. Cuidado, tá? Se a questão falar só assim, ó, o Décio está atrás do Alípio, olha, o Décio podia ser o terceiro, mas ele poderia ser o quarto ou ser o quinto. Como eu tenho a palavra imediatamente, aí eu tenho certeza. O Décio é o terceiro. Então, vamos colocar ele aqui, vem na tela. Vou deixar o Décio na terceira posição. O Décio está aqui na terceira posição. Aí, o que mais que a gente vai colocar? Olha, a Bernadette não é a última. Então, a Bernadette não pode vir para a quinta posição. Se a Bernadette não pode ser a quinta, qual a única alternativa para a Bernadette? Ela ser a quarta posição. Se ela é a quarta, sobrou quem, pessoal? Sobrou César. O César tem que pegar a quinta posição. A questão perguntou quem é a última pessoa da fila. É claro que é o César. O César gabarito está aqui. Bom demais, né? Vamos avançar. Vamos entrar no princípio da casa dos pombos, tá? Só fechando a parte de orientação espacial e temporal. Vocês foram vendo que a cada exercício a gente vai usando técnicas, no final das contas, para representar o que está acontecendo. Essa é a ideia. Não tem receita de bolo. Ah, essa é a teoria para você resolver questões de orientação espacial e temporal, não. A cada questão, a gente vai buscando algum artifício que nos permite representar o que está acontecendo. É por isso que lá no PDF tem mais vários outros exercícios de orientação espacial e temporal, para que a cada exercício você vá pegando uma técnica, uma dica de como... Presta atenção sempre nisso. Como eu representei, como eu resolvi representar a situação exposta pelo examinador. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Isso aqui é legal pra caramba. Princípio da casa dos pombos. É uma coisa super simples e super intuitiva e que ajuda a matar muitas questões de prova. Vamos entender. Olha só. Nós temos aqui, nesse desenho que eu fiz, eu tenho quatro pombos e eu tenho três gaiolas. Quatro pombos. Vou chamar, em vez de chamar de gaiola, vou chamar de casa. Tá? Tenho três casas e tenho quatro pombos. Eu quero colocar os pombos dentro das casas. De que forma? De qualquer uma das formas possíveis. Qualquer uma. Ah, professor, dá pra colocar todos os quatro pombos na primeira casa e deixar as outras vazias? Dá. Dá pra colocar dois pombos na primeira, um pombo na segunda e um pombo na terceira? Também dá. Dá pra colocar dois pombos na segunda, dois pombos na primeira e deixar a última vazia? E assim por diante tem muitas e muitas e muitas só. Não sei se tantas assim, tem que parar pra fazer a conta. Enfim, tenho várias formas diferentes de colocar os pombos dentro das gaiolas. Tá? Dentro das casas. A pergunta pra você é, tendo somente isso aqui e mais nada, tendo somente a informação de que eu tenho quatro pombos e tenho três casas? Qual é a única coisa que eu posso afirmar, que eu posso concluir a respeito da distribuição dos pombos nas casas? Qual é a única coisa que eu posso, olha, eu não tenho mais nenhuma outra informação, tá? Eu só tenho essa informação, que eu tenho quatro pombos e que eu tenho três casas. Sabe o que eu posso garantir pra você? Olha como é intuitivo. Eu posso garantir que dessas três casas, pelo menos uma delas vai ter que ter mais de um pombo. Simples, né? Se eu tenho quatro pombos e eu tenho apenas três casas, alguma das casas vai ter que ter mais de um pombo, porque eu tenho mais pombos do que casas, logo, alguma das casas tem que ter mais de um pombo. Parece bobagem, mas esse é o princípio da casa dos pombos, que cai em prova e que o pessoal erra, tá? E que o pessoal erra. Então saiba disso. Se eu tenho mais pombos do que casas, certamente eu vou ter alguma casa com mais de um pombo. Essa é a ideia por trás. Vou até colocar aqui na tela aqui pra vocês, ó, o nosso princípio da casa dos pombos. O princípio ele diz pra gente justamente isso, que se eu tenho N elementos e eu vou dividir esses N elementos em M grupos, e repare que o número de elementos é maior do que o número de grupos, ou seja, o número de pombos é maior do que o número de casas, né? Elementos e grupos, pombos e casas. Se eu tenho mais elementos do que grupos, a consequência vai ser essa. Pelo menos um dos grupos, eu não posso garantir que vai ser mais de um, mas pelo menos uma dessas casas aqui vai ter que ter mais de um pombo. Pode até ter casa que fique vazia, mas alguma casa vai ter que ter mais de um pombo. Pode ser que tenha dois, pode ser que tenha três, mas pelo menos uma casa tem que ter mais de um pombo, ou seja, pelo menos um grupo tem que ter mais de um elemento, tá bom? Essa é a ideia do princípio da casa dos pombos. Como eu disse, parece bobagem, mas isso aqui cai em prova, nós vamos ver como é que cai e é importante pra vocês. Vamos ver uma aplicação prática desse princípio? Vou só passar aqui pra vocês, ó. A gente tem o seguinte, dá uma olhada nesse meu calendário aqui e olha a pergunta que eu deixei aqui pra vocês. você tem esse calendário, 12 meses do ano, e a pergunta é, qual que é o número mínimo de pessoas que eu preciso reunir pra eu ter certeza, ó, pra eu garantir, deixei maiúsculo, pra eu garantir que naquele grupo de pessoas tem pelo menos duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. quantas pessoas eu preciso juntar numa sala, por exemplo, pra eu virar pra você e falar, ó, tá vendo aquelas pessoas? Eu não sei a data de nascimento de nenhuma delas, nem perguntei. Mas tá vendo aquele grupo de pessoas? Naquele grupo ali eu tenho certeza que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Quantas pessoas é o mínimo que eu tenho que ter na minha sala? Pensa comigo, ah, se eu tiver cinco pessoas, eu posso garantir, se eu tenho cinco pessoas numa sala, posso garantir que tem duas ali que fazem aniversário no mesmo mês? Não, né? Pode ser que, sei lá, uma faça em janeiro, a outra em fevereiro, a outra em março, a outra em abril e a outra em maio. Então cinco pessoas não servem pra mim. Aí você pode pensar, ah, mas e se eu tiver doze pessoas? Se eu tiver doze pessoas, é claro que em doze pessoas pode ter duas que fazem aniversário no mesmo mês. Só que eu não quero esse pode, eu quero ter certeza, eu quero garantir que tem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Se eu tenho doze pessoas, eu posso dar o azar, entre aspas, de uma fazer aniversário aqui, outra aqui, outra aqui e assim por diante, cada um em um mês do ano. Aí eu tenho doze pessoas, cada uma em um mês do ano. Então com doze pessoas na sala, eu consigo garantir que tem ali pelo menos duas fazendo aniversário no mesmo mês? Não consigo garantir. Mas se eu colocar mais uma pessoa, se eu colocar treze, aí eu já posso garantir. Porque treze pessoas é o seguinte, mesmo que eu dê o maior azar possível e daquelas doze primeiras pessoas tiver cada uma em um mês, a décima terceira pessoa, quando ela entrar, ela vai ter que entrar e ela vai ter que fazer aniversário num mês que já tá ocupado por alguém. Então ela, certamente ela vai entrar em um mês que já tem uma pessoa e aí aquele mês vai passar a ter duas pessoas fazendo aniversário. Então, com treze pessoas, eu tenho certeza de que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Tá bom? Agora, e se eu quiser garantir que, na verdade, pelo menos três pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Vamos fazer essa mudança. Vem aqui na tela comigo. Vou até rabiscar aqui, ó. Então, se eu não quiser garantir que são duas, eu quero garantir agora que pelo menos três pessoas fazem aniversário no mesmo mês. E agora? Será que muda? Veja, se eu tiver treze pessoas, pode ser que dessas treze, tem umas três ali que fazem aniversário no mesmo mês. Só que se eu quiser garantir que tem pelo menos três ali fazendo aniversário no mesmo mês, aí a situação muda. Se eu quero garantir mesmo, aí pensa comigo. Se eu tenho treze pessoas, eu posso ter uma em cada mês do ano e aquela décima terceira pessoa junto de outra, e aí vou ter um mês que tem duas pessoas, nos outros meses tem apenas uma pessoa. Aí eu vou colocando mais gente. Eu posso ir dando um azar, sabe de quê? Eu posso dar o azar, por exemplo, de colocar 24 pessoas na sala, e aí no que eu coloquei as 24 pessoas na sala, duas fazendo aniversário em janeiro, duas em fevereiro, duas em março, duas em cada mês. Tenho 24 pessoas na sala, e mesmo assim eu não posso garantir que eu tenho três pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Porque eu posso dar o azar de, daquelas 24 pessoas, eu ter duas pessoas em cada um dos meses do meu ano. Agora, e se eu colocar uma vigésima quinta pessoa? Se eu colocar mais uma pessoa aqui? Além das 24, coloquei mais uma. Agora sim. Agora eu posso garantir que pelo menos em um mês vai ter ali no mínimo três pessoas fazendo aniversário juntas. Olha, pode ter o caso extremo das 25 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês? Pode. Mas, o que eu tô querendo garantir aqui é o seguinte, que mesmo no pior dos cenários, que é aquele cenário onde tem duas pessoas em cada mês, tem 24 pessoas, quando eu coloco a vigésima quinta, eu vou ter certamente um mês ali com três pessoas. Então, eu posso, eu sempre tenho que pensar no pior caso, pessoal, sempre tenho que pensar, e o pior caso nesse caso é a distribuição mais uniforme possível das pessoas. Eu pegar as 24 pessoas e distribuir elas de maneira bem uniforme aqui, tá? Então, com 25 pessoas eu posso garantir que pelo menos três fazem aniversário no mesmo mês. Vamos dar sequência? Vem na tela aqui comigo, nós vamos ver uma questão sobre isso, tá? Uma questão sobre o princípio da Casa dos Pombos, pra vocês verem que isso cai em prova. Olha aqui. Dos 40 funcionários de uma empresa, o mais novo tem 25 anos e o mais velho tem 37. Considerando a idade de cada funcionário como número inteiro de anos, conclui-se que... Vamos lá. Eu tenho 40 funcionários. Esses funcionários vão de 25 a 37 anos. Quais são as possibilidades que eu tenho, então? Vamos anotar todas aqui? Pode ter gente com 25, com 26, com 27, com 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ou 37 anos. Perceba que eu tenho quantas classificações possíveis, quantos grupos possíveis. Eu tenho 13 grupos, né? Possíveis. 13 grupos. Eu posso classificar as pessoas dessa forma, né? Eu posso colocar as pessoas que têm 25 anos nesse grupo, 26 nesse, 27 nesse. Enfim, eu tenho 13 grupos aqui ao todo. E nesses 13 grupos eu vou distribuir todos os 40 funcionários. Eu quero saber o que eu posso concluir sobre os meus funcionários. Primeira pergunta ali. Eu vou começar letra a letra, tá? Letra A. Eu posso concluir que a média das idades é de 31 anos? Será que a média de idade dos meus funcionários aqui é 31 anos? Dá uma olhada. Eu não posso concluir nada sobre a média. Pensa comigo. A distribuição dos 40 funcionários pode se dar das maneiras mais diversas possíveis. Por exemplo, dos 40, eu posso ter 39 funcionários com 25 anos e um funcionário com 37 e ponto? Posso. Aí a média vai ser uma. Eu posso ter um funcionário com 25 anos e 39 funcionários com 37? Também posso. Então veja que eu não consigo falar nada sobre a média. Eu não sei se a média é mais próxima de 40, mais próxima de 25, não sei nada disso. Mais próxima de 37 ou de 25, né? Letra B. Eu posso garantir que a idade de pelo menos um dos funcionários é 31 anos? Eu posso garantir que desses 40 tem alguém que tem exatamente 31 anos? Não posso, pessoal. Pode ser que tenha mesmo algum funcionário com 31 anos. Mas pode ser que essa casa aqui, que esse grupo, esteja vazio. Igual lá no início, no caso lá das gaiolas lá dos pombos, pode ser que alguma gaiola fique vazia. Da mesma forma, quando eu pego as 40 pessoas e distribuo nessas 13 casas, pode ser que eu deixe alguma casa vazia. Pode ser que 31 anos não tenha ninguém. Olha a letra C. Nenhum funcionário tem 31 anos. Eu posso garantir que ninguém tem 31 anos? Não posso. Da mesma forma que eu não posso garantir que alguém tem 31 anos, eu também não posso garantir que essa casa está vazia e que não tem ninguém com 31 anos. Então, como as distribuições podem ser as mais diversas possíveis, aqui pode estar ou não ocupado. Não posso garantir nem B nem C. Olha a letra D. Eu posso garantir que no máximo 25 funcionários têm a mesma idade? Claro que não, né, pessoal? Como as idades vão de 25 até 37, pensa comigo, eu posso ter 38 ou 39 funcionários aqui com 25 anos e um aqui com 37? Posso, né? Então, pode ser que eu tenha 30 e tantos funcionários com a mesma idade. A letra D está errada. O gabarito só pode ser a letra E, mas eu quero entender a letra E. A letra E fala pra mim o seguinte, no mínimo 4 funcionários têm a mesma idade. Será que eu posso garantir que no mínimo 4 têm a mesma idade? Quando eu estou diante de um problema de princípio da Casa dos Pombos, eu vou tentar sempre distribuir os meus funcionários da maneira mais uniforme possível entre os grupos. Dividir 40 por 13. Quanto que dá isso? 40 dividido por 13. Vamos fazer aqui na tela? Vem aqui comigo. A gente vai fazer aqui no cantinho. Você já deve ter feito talvez até de cabeça. 40 por 13. Bota um 3 aqui. 3 vezes 3 é 39. Subtrai e fica 1. Resta um 1. Essa minha divisão aqui é importante por quê? Quando eu faço essa divisão e vejo que 40 dividido em 13 grupos o resultado é 3, quer dizer que eu posso pegar e pra fazer uma distribuição bem uniforme dos funcionários, posso colocar 3 com 25 anos, 3 com 26, 3 com 27, 3 com 28, até o 37. Essa é a distribuição mais uniforme que eu posso fazer. Em cada uma das idades eu ter exatamente 3 funcionários. Só que quando eu faço isso, tem um resto, tem um funcionário a mais que eu tenho que colocar, porque não são 39, são 40 funcionários. Tem que colocar mais um. Todas as idades já tem 3 pessoas. Quando eu pegar esse 1 e colocar em alguma das idades, o que vai acontecer? Aquela idade vai passar a ter 4 pessoas. Então pelo menos uma das idades vai ter que ter no mínimo 4 funcionários. Posso garantir que no mínimo 4 funcionários tenham a mesma idade? Posso. Pode até ser que mais funcionários tenham a mesma idade. Mas pelo menos alguma das idades vai ter que ter pelo menos 4 pessoas. 4 ou mais pessoas. Tá bom? Então o gabarito é, a alternativa é, princípio da Casa dos Pompos na veia. Tá? E vamos ver mais uma questão sobre esse princípio. Vem na tela aqui comigo. Olha essa outra questão aqui. Nós temos o seguinte, ó. Existem no mundo 7 bilhões de pessoas. Nenhuma delas tem mais de 200 mil fios de cabelo em sua cabeça. Somente grifa isso, tá? Somente com essas informações. É só isso que eu tenho de informação. Conclui-se que existem no mundo quantas pessoas em cada uma dessas situações, tá? Veja o que nós temos aqui. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Nós temos... Nós sabemos que as pessoas... Que ninguém tem mais de 200 mil fios de cabelo. Se ninguém tem mais de 200 mil, é porque eu tenho pessoas com zero fio de cabelo. Posso ter, né? Pessoa... Posso ter pessoas com zero fio de cabelo, ou seja, carecas. Até quanto? Até 200 mil fios. Posso ter gente com mais de 200 mil fios? Não. Então, quantos grupos eu tenho aqui? Eu posso classificar essas 7 bilhões de pessoas em quantos grupos? Olha, grupos das pessoas com zero fio de cabelo. Grupo das pessoas com um fio de cabelo. Grupo das pessoas com dois fios de cabelo. Até o grupo das pessoas com 200 mil fios de cabelo. Na verdade, isso aí são 200 mil e um grupos possíveis, tá? Vamos falar 200 mil, mas é 200 mil e um, na verdade. Tenho 200 mil grupos, onde eu posso... Tenho 200 mil grupos ao todo, 200 mil classificações que nós podemos fazer das pessoas com relação ao número de fios de cabelo que elas têm. 200 mil grupos, ou seja, 200 mil casas. E eu vou colocar quantos pombos nessas casas? Eu vou colocar 7 bilhões de pombos nessas 200 mil casas, né? 7 bilhões de pessoas nas 200 mil classificações de fio de cabelo. Ou 7 bilhões de pombos para distribuir entre 200 mil casas. Legal. Sabendo disso, vamos analisar cada opção de resposta. Lembrando, nós vamos usar somente as informações enunciadas, tá? Nós não vamos ficar usando o bom senso, ficar usando o que a gente acha que é mais provável, mais possível. Não. Só o que está no enunciado. Letra A. Eu posso garantir que existem necessariamente 200 pessoas com 200 mil fios de cabelo na cabeça? Eu posso garantir que tem alguém que tem exatamente 200 mil fios de cabelo? Não posso, pessoal. A questão falou pra mim que ninguém tem mais do que 200 mil fios. Eu posso garantir que alguém tem exatamente 200 mil? Não. Pode ser que exista mesmo, mas pode ser que não exista. Então, letra A não é gabarito. Não posso garantir que tem alguém que tem exatamente 200 mil fios na cabeça. Letra B. Eu tenho mais do que 7 bilhões de fios de cabelo? Olha, eu tenho 7 bilhões de pessoas, as pessoas têm de 0 até 200 mil fios de cabelo. Eu posso garantir que existem no mínimo 7 bilhões de fios de cabelo? Não posso. Sabe por quê? Imagina um cenário onde todo mundo é careca. Esse cenário pode existir? Pode. Tá? Tem alguma coisa restringindo a ocorrência disso ali? Não. Pode ser que todas as pessoas tenham, na verdade, 0 fio de cabelo. Se todo mundo tiver 0 fio de cabelo, e aí, sei lá, digamos que quase todo mundo tem 0, e tem uma pessoa que tem 200 mil fios de cabelo, ou que tem 150 mil. Nesse cenário, a soma do total de fios de cabelo é mais do que 7 bilhões? Não. Então a soma do total de fios de cabelo pode ser menor do que 7 bilhões. A letra A não é gabarito pra mim. Letra C. Eu posso garantir que existem pessoas com nenhum fio de cabelo na cabeça? Também não posso garantir isso. A única coisa que eu sei é que ninguém tem mais do que 200 mil. Só que eu não sei se tem alguém que tem 0. Pode ser que tenha alguém com 0. Pode ser que todo mundo tenha 0, igual eu trabalhei na letra B. Mas, certeza, eu não tenho. Então a letra C não é gabarito pra mim. Letra D. Eu posso garantir que existem duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo na cabeça? Cuidado, hein? A letra D é aquela que as pessoas marcam por conta do senso comum. Você pensa, ah, tem 7 bilhões de pessoas? Pô, vai ter duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo na cabeça, né? Só que não. Eu não posso garantir isso. Pode ser que todo mundo seja careca? Pode. Pode ser que todo mundo tenha exatamente 153.422 fios de cabelo? Pode. Pode ser que todo mundo tenha exatamente a mesma quantidade. E aí eu não posso garantir que tem duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo. Continuando, letra E. Só pode ser ela o gabarito, né? Mas vamos entender a letra E. Duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças. Perceba o seguinte. Eu posso garantir que tem pelo menos duas pessoas que tem exatamente a mesma quantidade de fios de cabelo? Sabe por que eu posso garantir? Porque o princípio da Casa dos Pombos, ele me diz que quando eu tenho mais pombos do que casas, ou seja, quando eu tenho mais pessoas do que classificações de fios de cabelo, eu vou ter que ter pelo menos duas pessoas numa mesma classificação. Eu vou ter alguma classificação que vai ter mais de um elemento, né? Eu vou ter alguma classificação, ou seja, alguma quantidade de fios de cabelo que vai ter mais de uma pessoa ali. Vai ter duas, vai ter três, vai ter centenas, vai ter talvez milhares de pessoas. Então sim, eu posso garantir que tem pelo menos duas pessoas com a mesma quantidade de fios de cabelo. Não sei qual é essa quantidade, mas pelo menos vai ter uma determinada quantidade lá que vai ter que ter pelo menos duas pessoas. Gabarito então, alternativa E. Compreenderam direitinho? Eu espero que sim. Nós vamos então encerrando mais esse nosso bloco. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.